Por fora, Haydink vai levando cabeça de vantagem, Glorfindel não se entregou, voltou por dentro, voltou cabeça a cabeça, Glorfindel, Haydink, Haydink, por fora, levou cabeça, cruza uma faixa final. Primeiro para Haydink, segundo para Glorfindel, depois Karana, April Princess, tanto quanto e Tina Kola. O resultado do quarto páreo, prova especial, Garboza, Bruller, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea.